A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar pontos com chuva Mas tem uma chuva caindo Pouquinha mas tem Vamos pegar chuva maior Mostrei a seca Cerrada E agora mostrando A época da chuva Começaram as chuvas Ontem Dia 18 de setembro Hoje são dia 19, segunda-feira Ótima semana a todos Mas ontem ainda estava Seco pela parte da manhã o clima O sol intenso Mas hoje já está mais chuva Temos nuvens carregadas Com bastante chuvas E agora Vai ter um grande período E um longo de chuvas Foi bom que acabou com Vai acabar com as queimadas Mais ou menos Em uma semana Não vai ter mais nenhum foco De queimadas Tudo vai começar a voltar ao normal A umidade vai melhorar bastante Porque a umidade estava dando Já 16%, 17% Trazendo os grandes maus Para a saúde de todos Tendo uma população Do centro-oeste do canal do centro-oeste Então agora É a época das chuvas Era seca Fogo para o outro lado Queimando agora A época das chuvas Particularidade do nosso Brasil Centro-oeste do Brasil Chuvas BR-070 Ontem eu estava na BR-080 De Moços e Goiás Mas a frente farei mais uma das chuvas Também aqui Grandiosas carretas Que circulam Levando Nossos alimentos Levando Todo tipo de Mercadoria Que roda o nosso Brasil De ponta a ponta Agora essas grandiosas carretas Dão fé Imensas carretas Circulando o nosso Brasil Do norte a sul Leste a oeste Então dá para acompanhar mais ou menos O clima já do Cerrado Centro-oeste É para o Nau do Central E setembro já começa a época fria As chuvas Já começam Na primeira quinzena de setembro Quem quer viajar Passear para cá Nessas regiões Já vai ter Mais ou menos A base De quando o tempo aqui está Dente ou frio Né? É por esses vídeos Que ajudam as pessoas Que querem Perguntar banhos Né? Tem muitas cachoeiras aqui Empresas Tipo a Cachoeira da vovó O banho da vovó Fica na 080 ali Fazer alguns vídeos lá Mas agora já começam as chuvas Começam as chuvas E já vão Reduzir já Esse movimento Para essas regiões De cachoeiras De banho Né? Tendo em vista o clima E muitas regiões Você serra Né? Alto Já fica com restrições Por causa de tromba d'água Né? Algumas situações Que possam acontecer Que é quando Que é quando Chove nas cabeceiras Nas serras E as pessoas Estão na parte mais baixa Isso é um perigoso Mas Sempre já tem um aviso Recomendações O pessoal já são orientado Locais onde pode frequentar Dependendo A época do ano Então aqui A maioria dos locais Que são cachoeiras Né? Já vão começar a ter Restrições Porque vai começar a ter Chuvas fortes Nas cabeceiras E vai descer um grande Volume de água Já Regiões mais baixas Onde tem Alguns banhos Algumas hospedagens E tal Mas são lugares bonitos Muito bom de ser frequentado Que trazem conforto Tranquilidade Pra todos que estão ali Aqui o combustível Está num bom preço Né? Etanol 329 Gasolina 479 Gasolina original E a gasolina tá boa Né? 479 Então Todo o Brasil Com preço bom na gasolina Aumento o número De veículos Nas estradas Porque consegue viajar E ir mais longe Já que está mais barato Está num preço Que deveria estar mesmo Né? Vamos dizer assim E isso ajuda muito A todos né? Ajuda a todos Mais Mais Tem que ter muito cuidado Tem as placas formando Tem animais selvagens tem que ter correlate Tem que ter mais selvagens Que você pode encontrar Aqui atravessando Uma vaca Uma capivara Né? Sei lá Qualquer animal desse aí Vamos dizer uma Um catituzinho Uma coisa assim Um sagui E mais aí tem também os animais das fazendas, né, que são aqui do lado. E às vezes soltam, saem, com algum descuido eles se soltam e eles começam a andar e ficam bem ao lado da BR. Então, tem muita atenção, evitar viajar à noite, já que aqui não tem iluminação dos postos, né, nem posto tem. Então você vai usar os faróis do seu veículo. Tem que ter uma boa luminosidade. Então, evitar viajar à noite por essas estradas que cortam aqui, centro-oeste, centro-oeste, né, à noite, para evitar uma colisão com animais, né. Tem também cachorros perto das regiões de remédio urbano, né, mas um grande ouro e também é os animais. Pode ter uma vaca, né, um gado desse grande tamanho, como tinha um cavalo ali. Então, é bom estar sempre atento, né, a essas estradas aqui do nosso Brasil. E a estrada é boa, excelente estrada, que oferece segurança para você dirigir, tem bom asfalto, mas tem essa adversidade, né. Então, particularidade, pode ser um animal na pista ali, como é que você tem entrando na curva, ou do nada aparecer numa reta mesmo aí, saindo aqui dentro do mar. Essa é a visão aqui, ó, ok? Agora, com o tempo, né, já churroso, né, com um chubisquinho caindo. Então, olha, essa é a nova visão do oeste, do centro-oeste do Brasil, da nova central, chuva. Bom demais, né? Tem uma visão permanenteada, porque em viagem aqui, né, a visibilidade é boa, bem longa, quase não tem serra, né, tem só estrada. Então, pode ver que ainda tem essas partes todas queimadas, né, mas que já agora vai recuperar tudo. Daqui um dia eu vou fazer outros filmagens, vocês vão ver que essa região vai estar tudo já florescendo, já. Estouros, cantando aí, tudo verdinho. E o trânsito aqui é intenso, pessoal, ganhando. E ver que o fluxo é grande, o movimento é direto dos veículos. Tem o transporte alternativo, né, de van. Esse aqui é onde elas fazem as linhas nessas regiões aqui mais próximas desse município. Giração pra Cocalzinha, da Iguilândia, né, Perinópolis, Corumbá de Goiás, então, tem o transporte alternativo, são fãs. Olha aí, mais uma chuva, né, fica aí, né. Então, essa é a mudança, né, que o clima de umidade que estava de 17%, 18%, agora vai aumentar a umidade por 37%, 40%, até mais. Obrigado a todos, 19 de setembro de 2022.